Fala galera do Backstage como é que vocês são tudo em ordem seguinte galera estamos aqui na Yanko Motors você está aqui no Backstage eu vou mostrar para vocês agora essa Porsche Cayenne Turbo 2022 em detalhes galera não só que não é qualquer Cayenne não cara isso aqui é uma Cayenne Turbo velho mexe Nossa o carro assim e essa cor galera até o nardo da Porsche é mais bonito velho por diferente né nossa cara carro lindo pneus Yokohama Advan 315 30 aro 22 velho Nossa que carro fabuloso galera é sensacional vamos dar uma olhadinha vamos fazer primeiro um 360 graus só para começar aqui ó Cayenne Turbo placa G de São Paulo é legal que o Porsche fica dentro desse é dentro da lanterna parece uma vitrine né parece dois canos de cada lado vamos ver como é que é o abafador dele é um só no meio ó interessante vamos ver a frente do carro como é que é é maravilhosa né é maravilhosa cara olha o farol desse carro né olha o farol oi tem PPF na cultura esses carros tudo tem PPF na pintura e aí e o farol é maravilhoso né Black Piano é um caprece que os caras fizeram a mão né tudo ó galera só para vocês terem uma ideia que eu achei 5 aqui do lado só para vocês terem uma ideia de tamanho a Porsche parece até um pouco mais compacta né do que eu achei 5 né e aí é bonita é bonita é bonita o veneziano na frente da esquerda é cara olha só galera ela fica toda lacrada e quando começa a andar ela abre tudo tá vendo galera ali ó é tudo veneziana todos os radiadores dela tem veneziana e olha o radar na frente ali como é que é essa parte aqui também vamos ver como é que é olha tudo fechado cara vocês estão vendo como que é debaixo do carro é tudo fechado velho olha aqui a x5 você vê a diferença a x5 você vê tudo se bem que é fechadinho também algumas coisas aqui eu tô vendo aqui ó é o radiador cv mesmo radiador dá para ver não e o pneu dela atrás é 315 não tá vendo aí na frente que quer 285 35 22 também o carro muito exuberante agora vocês vão ver por dentro porque a cayenne diferente dos Porsche baixo a cayenne tem bastante luxo é com ela o luxo né então agora vocês vão conhecer tudo que o aporte pode ser de luxo retrovisor externo antiofuscante com detector de ponto cego você tem a porta de sucção aí ó você tem tudo vamos dar uma observada ó por exemplo eu não tinha visto um Porsche até o momento que tivesse o defletor no chão esse aqui já tem e aí você olha o acabamento ó você já vai ver que tem couro é coro Napa inclusive tudo coro Napa ó tudo é revestido de coro Napa galera dá para ver aí né alto falando da burmaster aqui tá com o som mais top de todos eu te falei que a Porsche tem busse burmaster esse aqui é o som mais top da Porsche né então você tem a telinha de alumínio né cara olha só que chique que é né então olha a soleira cayenne turbo os bancão como é que é apesar que os bancos da não sei os bancos da x6 é mais bonito né da x6m é eu achei esse banco até comedido para o carro mas vamos lá cara mas não mas o banco abraça bem abraça bem ele o branco aparentemente ele pode ele até não ele até pode não impressionar mas quando 60 nele aí você entende e aí mano essa grafia turbo no banco é coisa de rico né e você tem couro Napa no painel você tem o relógio da Porsche design não dá vamos ligar lá para ver o que que acontece é que faz para ligar ela ó 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 Coisa linda Coisa linda Vamos ver como é a leitura do farol Olha esse farol Olha esse farol Coisa linda Fabrício, está quanto essa aqui Valor? 1.3 o cara pode levar embora Cara, e pior que o preço não é ruim O preço não é ruim Eu vi, ela está full Quanto que está uma RSQ8? Lembra que a gente viu aquela vez? É esse valor Essa RS6 está quanto? 1.2 Ah, R$1,50 já está R$1,50 Mas está bom o preço para o Acaiene, né cara? Acaiene e Turbo Turbo, Acaiene e Turbo Essa aqui é quantos cavalos? É R$640 ou não? Eu acho que é a Turbo S Não galera, está sensacional esse carro Tem PPF nela inteira, né? Tem E o volante, ó R$1,50 Essa aqui é R$1,50, né? Uhum Aí você tem o modo Sport Olha, você põe no Sport Ela já dá um... Ela fez um ronquinho Ó, você põe no Sport Mas ela aumenta mais ainda o ronco, ó Você põe só no Sport Ela vai baixar, ó É Ó, normal Pôs no Sport Tá vendo? Sport Plus Caramba, velho Nossa senhora Show de bola, né? Eu estou tentado com esse relógio Dá uma tirada aqui e põe no pulso É Sensacional, cara Cara, galera Olha isso Sensacional, cara Olha esse pedal shift de alumínio Cara, muito Olha esse console, velho Galera, tem um monte de função Cara, é o que eu te falo A gente já viu vários carros Você... É... É... Até O pessoal vai ver, assim Aqui você não acha uma má vontade Um corte de custo É Acha um corte de custo aqui E me mostra Não, realmente você não acha Não tem Não tem má vontade Não tem peça de carro mais barato Não tem uma... Cara, é uma perfeição É É... É tipo assim Faz o carro Perfeito Exatamente Foda-se o quanto vai gastar Faz o carro Eles fizeram Exatamente É... É incrível Acho que eu nunca entrei num carro Num SUVzão assim Tão... Cara, é maravilhoso Olha a chave do carro Como é que é, galera Tá vendo? É um carrinho É um carrinho E olha o tanto de coisa Você encontrou essa habilidade aqui, ó Acho que é perto de segura, ó Aquecimento e resfriamento de banco Muito é se viajar num negócio desse Ah, deve ser coisa... Olha o teto de alcance Nossa, olha as luzes do teto Tem um negócio meio que... É, tem uma luz... Deixa eu fechar a porta e ver o que acontece Vamos ver Ó, o banco já veio pra frente Ó Ah, e olha que interessante Ela tem umas luzes... Olha as luzes de cortesia dela Que chique Isso aqui é luz também, ó É, ela tem luz de cortesia no carro inteiro, azul Olha aí na porta sua, que chique Deixa eu ver aqui Não, olha no pé, galera Que legal Nossa, olha que chique Essas luzes de cortesia, gente E é só com a porta fechada Quando você abre a porta, ó Olha lá Quando você abre a porta As luzes apagam tudo Aí você fecha a porta Cara, que legal Olha ali atrás, galera Nossa, o carro é muito chique, velho Acho que eu nunca entrei num carro tão chique Cara Olha o teto desse carro, Dudu Eu nunca vi um carro com teto assim Já sim, esse teto é o mesmo da série 7 É o mesmo da X6M Teto de Alcântara É RS6 que não tem esse teto Vamos ver como que é o parasol dela Ele tem dois parasols, na verdade, né? Você pode colocar um na lateral E o outro Ah, mentira Você faz isso Entendeu? É Você tem dois parasols pra todo mundo ainda Show de bola, né? Que isso, velho Não, e olha o tanto de botão que tem no teto, velho O que é essa câmera aqui? Vamos ver Ah, que legal A câmera seletiva pelo teto Show, né? E essa não é a versão mais top Não, essa aqui não é a versão mais top Tem mais top Tem mais ainda Tem, tem até a GT lá Que diz que é o SUV mais rápido Mas pra mim toma pau da X3 Mas tem, tem umas que é bem Cara, olha Isso aqui é alumínio, né? Não sei Não, os materiais são bem nobres mesmo Então tudo Tem um porta-luvas aqui Tem nada sem vergonha, cara Vamos ver o porta-objeto aqui Como é que é Essa tomadinha parece da Audi Parece, né? Olha, ele tem uma iluminação aqui Olha só que legal Porta-objeto com USB Iluminação Show, hein? Desliguei ela Pra gente não morrer sufocado Você abre a porta, galera Ele já afasta o banco Primeira coisa Ele já afasta o banco O volante já sobe Né? Você tem tudo isso aí Que maravilha, né? Vamos ver ali o banco de trás Vamos dar uma olhada nas outras coisas Pra ver como é que é Uma Cayenne Turbo Ó, você tem até na porta traseira O projetor mesmo Até na porta traseira Os materiais são os mesmos Apesar dele não ter aquelas redinhas Que a gente já viu na X6M Na RS6 Mas você vê que o material É o mesmo Material nobre Olha os bancos Como é que é Sensacional, né, galera? Não tem nem o que comentar Você tem aquele ar Você tem aquele ar Touch Tem isso aqui também, ó Iluminação Você tem regulagem Dos assentos Olha aí, ó Maravilha, né? Vamos dar uma conferida No porta-malas Ainda tá com adesivinha Ah, né? Esse aqui tá zero ainda Que legal, né? Iluminação Dupla de LED Você tem A redinha Tampão Ah, mas olha só Que interessante Ó, mas você não tem Aquele negócio Pra segurar Igual o da X6 Apesar que eu acho Que é isso aqui, ó Ah, mas se for Isso aqui mesmo É mais safado Que o da BMW, hein? Segura aqui pra mim Essa câmera Eu acho que é Tá vendo? É assim, ó Mas o da BMW Você viu O da BMW é um pistão Hum Um pistão a gás Isso aqui é um módulo De alguma coisa Isso aqui é um módulo Do som Burmaster Aqui é o sub Da Burmaster High-angle Show de bola E aqui é aquele Mesmo step inflável Hum Que a gente já viu Em outras marcas Ali é o compressor O compressor Então você tira ele daqui Você infla ele E aí você põe pra rodar Basicamente isso Mas o pneu é hamflete? Eu acho que não é hamflete Hamflete Tá? Quando tem step Na minha opinião Não é hamflete Então é isso aqui, ó A única coisa que a gente Não vai precisar Do isso aqui, cara Uma Porsche dessa Você olha A BMW X5 e X6 Quando você levanta Você levantou Isso aqui É o pistãozinho Igual do capô Meu único senão Isso aqui é assim mesmo O botão dela Fica na lateral também, ó Não Esse aqui é pra você Regular a tampa Ah Aliás Esse aqui é do amorquecedor Você pode subir E baixar ela Vai pra fechar o porta-malas, né? Tem em cima Vamos conferir o V8 turbo Debaixo do capô Vamos ver como é que faz Pra abrir o capô Ah, é fácil É igual ao áudio Nossa, parece que a mesma peça Do S3 Parece a mesma peça Ah, mas tem isso, galera Esse carro O Porsche compartilha Muita peça Com o áudio E com o Smart Não adianta ficar com preconceito Aí a Volkswagen Quebrou Não tem o que fazer Agora sim Aqui, ó 4.0 V8 Biturbo Ó a pintura do cofre, ó A pintura A pintura interna É a mesma que é A mesma externa Igual a BMW faz Né? Mas que legal É o motor Sim Ó os acabamentos Os acabamentos São de primeira, né? Aqui você tem o chassi, ó Tem que remover essa peça Então aqui ele tá falando Códigozinho Sensacional, hein? Pelo preço, ó Eu imaginei que um carro desse Fosse custar mais Também Eu achei que um carro desse Fosse custar mais caro Eu falaria tipo Um e seiscentos Um e seiscentos É, pra mim Que era quase duas milha Um carro desse Mas não Tá num preço Até ok Né? Bom, então tá visto, galera Cayenne Em detalhe Pra vocês Beleza? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau